E aí Eu acho que você pode falar Você pode fazer isso? Eu acho que você pode falar Eu vou colocar A gente vai perguntar Ele vai falar Eu acho que você pode falar A gente vai falar Eu não vou falar Eu vou falar Ah, olha lá. E... E... E a torcida grita Olá! É muito bom o jogo de futebol Trabalho de equipe Concentração Vamos lá, faça isso. Atenção 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 Foi um golaço, mudou o placar Mas não importa perder ou ganhar O que a gente quer é competir Fazer exercício e se divertir Hoje tem jogo, bola no pé Vai todo mundo, sabe como é E a torcida grita Olá! É muito bom o jogo de futebol Hoje tem jogo, bola no pé Vai todo mundo, sabe como é E a torcida grita Olá! E a torcida grita Olá! É muito bom o jogo de futebol Interessante